Me admira os partos vazios e as pessoas amontoadas na central. Me admira o verde vazio e as pessoas amontoadas no negro e no preto. O que me ludibria ou relaxa, me traz a me despertar. Ou mesmo me esconder pra tragar e fumar, às vezes me aproxima, às vezes não. Quase sempre me faz relaxar. O que me admira é poder alcançar um lugar tão distante do antigo, tão distante. Um lugar do além, não existe. Nem eu, nem você reside. Mas a gente vem pra passear. Quanta balela, o que me admira. O que me admira. Na verdade, o que me pego a admirar. É sempre... O belo, o antigo. O belo do antigo e o original, eu diria... O que é belo há muito tempo. Não sei o que há de se inventar, pra pintar. Essa coisa de intervir, fazer intervenção. Essa coisa de querer sujar ou participar demais. Eu acho que estamos num tempo de observar. E tem muita coisa, de muito tempo, assim, pra se ver, se olhar. A beleza disso tudo, o que tinha de instigante, era não poder fazer muita coisa. A mocinha que saia desse castelo, provavelmente ela não podia falar palavrão. Ela não podia sair de pijama no terraço. Ela não podia escutar a conversa dos senhores e dos homens. Hoje a gente tem toda essa liberdade. E a gente não utiliza.